Oi galera, bem-vindos mais uma vez no canal. Hoje é véspera de ano novo e eu estou aqui em casa. Vou começar a preparar as comidas que eu tenho que levar e eu vou começar fazendo a sobremesa que tem que deixar na geladeira. Eu comecei a fazer ontem, só que eu fiz as batatinhas curtidas e já tem receita no canal, então eu vou deixar aqui no link embaixo. E eu vou começar a fazer agora um pudim de limão sem ir no forno. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou usar e bora lá porque tem que deixar na geladeira. Galera, esses são os ingredientes que a gente vai usar pra fazer o pudim. É uma lata de leite moça, uma lata de creme de leite com soro, limão, uma gelatina sem sabor, ou uma forma, pode ser de silicone, mas só como eu tenho essa, essa que levanta, eu vou usar essa mesmo. Vamos fazer também, vamos também usar o litificador e é só isso, bora lá. A primeira coisa que vamos fazer é dissolver a gelatina na água quente. Então eu vou colocar a água morna quente, vou colocar água e vou dissolver toda a gelatina aqui. Vamos lá. Galera, eu já hidratei aqui a gelatina com a água morna. O Rafa espremeu já os quatro limão pra mim, que dei mais ou menos meia xícara. Abri a leite moça e o creme de leite. Vamos colocar tudo no litificador agora e bater por volta de três a cinco minutos. Já deu os cinco minutinhos que tinha que dar aqui, agora o que eu vou fazer? Como a minha forma não é de silicone, ela é de metal normal e ela é essas que levanta, né? Pra dar uma facilitada na hora de desenformar o pudim, eu vou passar um pouquinho de óleo na forma com papel. Só um pouquinho. Só dá uma molhadinha, ó. Dá uma molhadinha. Vou passar aqui pra mim ajudar na hora de tirar o pudim daqui. Vou tirar ele daqui. Agora, vou abrir essa parte e vou tirar por aqui mesmo. Pra mim não fazer tanta bagunça. Open up, open up. Open up, open up. Cold as ice and cola. Open up, open up. Open up. Shut it down like magta. Open up, open up. Galera, meu pudim está pronto. Agora eu vou levar ele pra geladeira. Vou deixar ele quatro horas na geladeira. Mas se vocês tiver visto esse vídeo de última hora e decidir fazer, vocês também podem fazer e colocar no freezer pra dar uma adiantada por uma hora e depois vocês deixarem meia hora na geladeira que vai dar a mesma consistência. Então, explora lá. Galera, então eu preferi, como eu tenho ainda bastante tempo, são mais ou menos duas horas agora. E a nossa ceia de ano novo vai ser mais pra nove, dez horas. Eu vou deixar o meu pudim na geladeira. E o meu prato salgado, eu vou fazer um escondidinho de picanha. Então, enquanto eu vou lavando a louça aqui, eu vou aproveitar já pra eu colocar as batatas pra cozinhar. Então, eu vou usar quatro batatas grandes. Vou colocá-las aqui pra cozinhar, enquanto eu vou limpando as coisas aqui que eu usei pra fazer o pudim. Galera, estou colocando a batata aqui pra cozinhar, como eu tinha falado pra vocês. E vou colocar um pouquinho de sal já pra cozinhar no sal. Galera, já cozinhou as batatas. Agora a gente vai começar a fazer a picanha. O Rafa vai cortar pra mim, porque eu não sei cortar. Então, eu vou pedir pra ele cortar e vou gravar aqui pra vocês. E vou ir preparando as outras coisas. Galera, eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu vou usar pra fazer o escondidinho de picanha. Então, tá aqui um quilo de picanha cortado em fatias. Quatro batatas cozidas e espremidas. Uma cebola picada. Uma latinha de creme de leite. Manteiga. Requeijão, que aqui nos Estados Unidos é kimchi. Dois caldos de picanha. Mussarela. E queijo ralado. Galera, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou temperar a picanha. Então, eu vou pegar um copo de água e dissolver os dois caldos aqui pra me temperar a picanha. E queijo ralado. E aí E aí E aí Dissolvi os dois caldos Agora vamos pegar a picanha Vou jogar aqui Mexer E deixar Curtinho um pouquinho Vou deixar a picanha aqui Curtindo um pouco o tempero E vou fazer O recheio Da batata Com a batata Agora eu vou misturar tudo Então eu vou colocar aqui A batata Já cozida E espremida A cebola O cream cheese Que é o requeijão Estou colocando dois copos de requeijão Então vou colocar aqui Vou colocar aqui Pôr o creme de leite Gente Coloquei manteiga Não tem muito Uma pessoa me ligou bem na hora Mas enfim Eu coloquei aqui Manteiga É pra colocar duas colheres Eu acho que a minha Deu uma colher e meia Vou colocar Só um tiquinho De azeite Tiquinho 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 De azeite Só pra dar uma Ajudadinha Ó Tá tudo aqui dentro Já Liguei no fogo Baixo E vou mexer Até dar uma incorporada Então bora lá Mexer né Galera Tá na hora de eu Cozinhar um pouquinho A picanha Tá falando pra mim Colocar Ela no fogo Com um pouco de água Mas como eu temperei Com o caldo E eu dissolvi o caldo Na água Já tá com bastante água Então eu não vou pôr mais água Só isso aqui tá bom Vou deixar Vou deixar cozinhar Um pouco E depois eu vou pôr a cebola Vamos ver O creme já tá aqui ó Do meu ladozinho E ela já tá também Soltando bastante água Assim Eu acho Sangue né Então Acho que não precisa Pôr mais água Se eu ver que precisa Eu ponho Galera Eu tô olhando aqui Meu pudim E ele está Durinho 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 Eu acho que eu vou virar ele já São seis horas E eu tenho que Enquanto a carne tá ali Cozinhando um pouquinho Eu vou virar ele Que já já tem que me arrumar Então Vou mostrar pra vocês Como que ficou a consistência dele Durinho 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 E aí eu vou vir com a faca Aqui dos lados Só pra Ter certeza Que ele soltou Aqui dos ladinhos E vou virar ele Bora lá Desformar o pudim aqui Tô passando a faca Dos ladinhos Só pra Me dar uma certeza Que ele vai sair Vou facilitar Vou passar aqui do lado Aqui em volta Aqui E essa forma Ela vai me ajudar Porque Essa forma Ela levanta Então agora é a hora da Da verdade Você quer ver? Aqui a gente só puxa ela Então Ai Verdade E o medo Vai na moral Vai na moral Opa Pera aí Aqui é né Tem que ser meu primeiro pudim Então Morra é pequeno Cover Morra Olha aí Olha isso Nossa Ele ficou fininho Não acredito Gente Como solta isso agora? Gente Eu vou terminar A pica em que já resolva o pudim A pica em que já resolva o pudim Cebola E um pouquinho de salsinha Põe ele Para dar Um gostinho a mais Só um gostinho a mais É o que? A realidade é essa Tô tendo que passar A faca embaixo Pra ele soltar E ele ficou muito fininho Tá engraçado Para Olha o teu moleque Ficou deitado aqui O foguinho Pra ficar calmo O Papa vai decorar agora E jogar As Tem mais Na ráspada Vigilhando limão O ganchinho We're going to sini Open up You OPN Pes you won't be BMI We should be close Sit in friends If you OPN Engaging is on my agenda Request my cherry Yeah you get The doors OPN Take the high road And You OPN Pes you won't be BMI We should be close Transcrição e Legendas por Query O pudim ficou assim, ficou bonitinho, ele ficou fininho, ficou, mas não sei o que aconteceu, mas é isso, né, gente? Fazendo e aprendendo, vivendo a vida, a realidade, é isso aí. Galera, agora eu vou montar aqui o meu escondidinho de picanha. A picanha já está pronta, vou te mostrar pra vocês. Tá com cebola, tá com cheiro bom, tá com gosto bom, porque a gente experimentou, né, amor? Então eu vou jogar ela toda aqui. Então primeiro a gente vai jogar a picanha. Toda a picanha. Deixa eu deixar um pedaço na panela pra você. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, coloquei toda a picanha aqui embaixo. E agora eu vou colocar o purê. Me ajuda aqui, mano. Seguirei. Força a marcha! First impression You O P E N We should be closer to friends If you O P E N Engaging you's on my agenda Request my chariot to get you The doors O P E N Take the hot road and hop in First impression You O P E N We should be closer to friends E agora eu vou colocar a mussarela. Depois eu venho fazendo as beiradinhas. E agora eu vou colocar a mussarela. O parmejão. Queijo parmejão, que é o queijo enralado. Tá pronto. O escondidinho de picanha. Na verdade, tá pronto, não. Tem que levar no forno por 20 minutos. Só que, como ainda falta mais ou menos umas duas horas pra gente ir pra casa dos nossos amigos. E até a pessoa chegar, a gente jantar, fazer a ceia. Eu vou deixar pra levar no forno lá na casa deles. Então, quando estiver pronto, com o queijo todo derretidinho, eu venho mostrar pra vocês, tá? Galera, já estou pronta. O Rafa também está pronto, né amor? Sim. Vamos sair agora pra ir pra casa dos nossos amigos. Eu vou mostrar o nosso lookinho rápido. Ó, o do Rafa. Ele tá com uma camisa vermelha. Uma calça jeans. Uma adidas. Eu estou com uma blusa branca. Mostra aí, Marília. Uma blusa branca. De rega. É, de manga longa, porque tá frio. Tá calça. Que ela é um macacão. Calça e um salto off-white. Com a blusa. Dá uma voltinha. Peraí, deixa eu não mochei a barriga. Tá sonhando. Mas, é. E essas coisas estão tudo prontas. Estamos prontas. Eu coloquei a mãoinha aqui pra despejar. Meu cabelinho. Ela veio hoje mais cedo. E é nóis. Ó, a make. Não sei se dá pra vocês verem com essa luz aqui. Fiz um marronzinho esfumado. Com douradinho aqui. Coisa que eu mais amo. É esses dois tons. E é isso. E é isso.